Cheguei, 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 cheguei in Que p*** é essa? Cheguei, cheguei, ai caraca, ai caraca, que p*** Iago Gomes chegou, Iago Gomes chegou, Iago Gomes chegou Passado pra c*** todo, pra fazer vai ser Se envolve com Iago Gomes que é um DJ prostituto Se envolve com Iago Gomes que é um DJ prostituto A novinha perde tudo, a novinha perde tudo Se envolve com Iago Gomes que é um DJ prostituto Mas o DJ Iago Gomes é o preferido da mulher Ele se taca, te taca, te taca, te taca, te taca em pé Ele te taca, te taca, te taca, te taca, te taca em pé Ele te taca, te taca, te taca, te taca, te taca em pé Esse é o Iago Gomes que mandou te avisar Que aqui no matinho ele vai te empurrar, 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 empurrar Porra, 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 porra No baile no matiz, eu gosto muito, eu gosto muito Iago não perdoa, sabe porquê, mulher? Cinco da manhã, vai pensando que eu sou de bobeira Uma Tcheca, Uma Tcheca, Uma Tcheca, Caramba, maior roda dessa Uma Tcheca, Uma Tcheca, Uma Tcheca, Uma Tcheca, Uma Tcheca No Matins eu gosto de tá vendo aqui no baile do Matins Ela pede no mei da rua, então maramba ela vai, então maramba ela vai Empurra, 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 empurra na arte do choc Empurra, 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 que isso? Empurra, 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 empurra A arte, o choque, empurra, 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 empurra Manda pra ela, vai É o meu velho no Mojordiço Que fez com o braço da calcinha Os vinhos do poste Pra gerar os saberes que eu fui aí Vou espanar Pra rapaziada Nossa imagem foi gravada Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Eu vou jogar A sua calcinha No vinho do poste Pra gerar os saberes que eu fui aí Vou espanar Pra rapaziada Nossa imagem foi gravada Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Eu vou jogar Eu vou postar na net Todo mal que eu te fiz Tá me paro e tá chupando Tá me paro e tá chupando Ela me viu Ela me viu O Iago é sacana Vai te levar pra treta Vai mentir pra caraca Pra te pegar a noite Tenta, 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 tenta Não, 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 não...